Comissão de Direitos Humanos vai pedir proteção para sobrevivente de ação policial no Chapadão. E Plenário aprova a criação do programa Blitz Inteligente. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A Comissão de Direitos Humanos da Lerge vai entrar com um pedido de proteção à testemunha para Camille da Silva Polinário, ferida a tiros durante uma ação policial na comunidade do Chapadão, na zona norte do Rio. O namorado e o sogro de Camille, que estavam com ela em uma moto no momento dos disparos, morreram no local. As famílias de Camille e de William Vasconcelos da Silva e Samuel Vicente receberam atendimento psicossocial da Comissão de Direitos Humanos da Lerge junto com a OAB. Elas se manifestaram sobre a madrugada do último sábado, quando Camille e o namorado Samuel foram até uma festa dentro da comunidade do Chapadão e tiveram que chamar o padrasto de Samuel, William da Silva, para ajudar a socorrer Camille, que começou a passar mal. Os três, que estavam em uma mesma moto e se encaminhavam para uma UPA, foram recebidos a tiros por policiais que estavam realizando um patrulhamento na região. Camille, a única sobrevivente, teve que passar por uma cirurgia e alega que ela, o sogro e o namorado foram atacados a tiros sem direito à defesa. A mãe da jovem conversou com a imprensa, disse que a filha está em choque e criticou a atuação dos policiais do 41º Batalhão. Samuel, William e Camille não são bandidos, não são traficantes. Eu acredito na justiça, sim. Demora, mas ela acontece. Cedo ou tarde, a verdade aparece. Então, não estavam fazendo nada de anormal. Minha filha passou mal, minha filha tem problemas de saúde, pressão baixa. Ela estava passando mal. Como um rapaz direito, honesto, educado, ele prestou socorro junto com o padrasto dele. Infelizmente, nenhum deles poderia adivinhar o que iria acontecer no caminho. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar afirmou que os PMs do 41º Batalhão foram atacados a tiros enquanto realizavam patrulhamento na rua Alcobaça, em Anchieta, e que foram apreendidas duas pistolas, carregadores, munições, um conversor para submetralhadora, dois rádios comunicadores e material entorpecente. A versão é contestada pela mãe de Samuel e esposa de William. Que bandido compra moto no nome? Porque a moto do meu marido é no nome dele. E a quantidade de droga que eles vão... Como é que... É isso que eu quero entender. Como é que aquela quantidade de droga que estão mostrando... Meu filho estava, minha nora estava, meu marido estava. Numa moto? A moto tombaria, né? Com tanto peso. Não é? Entendeu? Então, quero deixar claro para vocês. O que estão falando é mentira. Para amparar as vítimas, a presidente da Comissão de Direitos Humanos da LERJ, deputada Dani Monteiro, informou que vai entrar com pedido de proteção à testemunha para Camille, a única sobrevivente do caso, e voltou a criticar a ação policial dentro das comunidades. É inadmissível que o Estado autorize que pessoas negras e faveladas sejam mortas. Porque estão numa moto. Não é o primeiro caso que a gente atende. Não é o último, infelizmente. Mais uma vez, uma jovem que estava passando mal, não teve direito ao atendimento de saúde. É isso que a gente está dizendo. A Camille estava numa festa, passando mal. E o William e Samuel, seu namorado de 17 anos, foram socorrê-la. E foram alvo da violência policial, do excesso da polícia que não pede para parar. Não pede para ser identificado. Atira primeiro e pergunta depois. A Camille foi chutada, jogaram a moto em cima dela, jogaram os três num camburão, não foram socorridos por ambulância. Esperavam que a Camille morresse no meio do caminho. Mas, infelizmente, para o azar desses que violam as nossas vidas, a Camille sobreviveu e virou uma testemunha de um importante caso de violação de direito à vida de favelados cometidos por agentes do Estado. Camille, antes que perguntem, entrará num programa de proteção à testemunha precisa? Porque, infelizmente, a sua vida está em risco. Nesta quarta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto que cria o programa Blitz Inteligente. A ideia é garantir mais segurança para a população do Estado, produzindo informações que alimentem o banco de dados do Instituto de Segurança Pública e sirvam de base para a criação de políticas públicas. O texto do deputado Carlos Mink tem como objetivo aperfeiçoar as Blitz com planejamento estratégico e ampliação da cooperação entre entes públicos dos municípios e do Estado. A Blitz Inteligente também deve gerar relatórios que possibilitem a análise dos dados coletados com informações sobre veículos roubados e pessoas foragidas. A matéria aprovada segue para a análise do governador. Também votado o projeto que estabelece que a reforma do ensino médio seja implementada na rede estadual a partir de 2023. De acordo com a proposta, o Conselho Estadual de Educação deverá promover, até dezembro de 2022, etapas municipais e regionais de discussão sobre princípios, critérios, conteúdos curriculares, metodologias pedagógicas e cronograma de implementação nas escolas que integram o sistema estadual de ensino. O projeto dos deputados Valdeck Carneiro, Carlos Mink, André Siciliano e Flávio Serafini recebeu 19 emendas e retorna para a análise das comissões. É um projeto para que o estado do Rio de Janeiro tenha um cronograma de discussão antes da implementação da reforma, porque trata-se de um tema muito complexo, é a mudança do currículo de uma etapa fundamental da formação dos nossos adolescentes e jovens. Eu acho que é um empobrecimento admitir o que se pretende fazer a priori, que é tornar apenas a língua portuguesa e a matemática como disciplinas obrigatórias e todo o resto vai ficar a critério de cada escola, de cada sistema de ensino e mais do que isso, é preciso envolver profissionais da educação, diretores de escola, estudantes, escolas particulares e suas entidades representativas, um debate aprofundado. E os parlamentares aprovaram em plenário a indicação de dois conselheiros para a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado, a Agenerva. Indicados pelo governador Cláudio Castro, os delegados de polícia Rafael Carvalho de Menezes e Marcos Cipriano de Oliveira Melo passaram por uma sabatina na Alerje e foram considerados capacitados para assumirem o cargo. Eles irão exercer o mandato pelos próximos quatro anos. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri